Neste momento, daremos início ao quarto e último painel sobre o tema Ação Internacional no Brasil, os Centros da Inovação da Dinamarca e o Universo das Startups. Para compor o painel, convidamos para tomar assento como moderador o subchefe do Gabinete do Ministro de Estado das Relações Exteriores, Ministro Manuel Montenegro. Como expositores, convidamos a vice-presidente do Innovation Center de Marques do Consulado Geral do Reino da Dinamarca, em São Paulo, Estina Nordsburg. Convidamos também o diretor de Relações Institucionais da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, Paulo de Castro Reis. E convidamos o vice-presidente de Políticas Públicas do iFood e presidente da Associação Brasileira Online, Two Offline, ABO A20, Vitor Magnami. Muito obrigado a todos os que resistiram até agora e eu espero que nos acompanhem até o fim do evento. Neste painel, nós teremos o valioso testemunho de instituições que, no Canadá e na Dinamarca, se dedicam, enfim, a fazer o meio de campo que é de tanta importância para o apoio à inovação, baseada, sobretudo, em startups. E, ao mesmo tempo, temos aqui uma das startups brasileiras que já se lançou ao rodo da internacionalização e que se dedica a aspectos deliciosos da economia, como a comida, enfim, e cuja apresentação, se me permitirem os outros membros do painel, eu gostaria de ter, em primeiro lugar, para termos todos aqui uma ideia de como é que este processo se está dando a partir do Brasil, a partir de iniciativas de uma faixa de empreendedores que contribui para um crescimento, um crescimento sadio da economia em um setor que é uma das exceções, como também o agronegócio, que cresce sustentadamente ao longo do tempo na economia brasileira e ocupa cada vez maior espaço. Então, sem mais demora, eu, então, pediria ao Victor Maniani que nos apresentasse, então, a sua empresa. Bom, primeiramente, agradecer ao MCT, que é o Itamaraty, pelo convite. Vou fazer a apresentação em pé, até porque estou aqui apresentando um setor também, em nome da Associação Brasileira Online e Offline. Então, eu preciso ser vibrante como é o setor relacionado, especificamente, aos marketplaces. Então, vou tentar trazer um pouquinho também de paixão na apresentação. Bom, então, antes de entrar na apresentação propriamente dita, vou me apresentar, porque por trás dessas empresas de tecnologia, e muito se fala em inteligência artificial, machine learning, existem pessoas. E quando se fala em inteligência artificial, basicamente, o que a gente está falando é de algoritmos que, quer ou não, substituem, de alguma maneira, algum aspecto cognitivo. Meu nome é Vitor Maniani, sou responsável pela área de políticas públicas do E-Food, e também do grupo Móveli. Atualmente, eu estou o presidente deste grupo, que reúne as empresas do setor de marketplace. São 55 empresas dentro dessa associação. Basicamente, essas empresas, elas fazem a conexão do que antes era prestado somente no mundo offline ao mundo online por meio das plataformas digitais. Então, dentro do grupo, a gente tem decolar.com, 99, Cabify, tenha rápido, e também tem algumas plataformas de meios de pagamento que compõem esse ecossistema do marketplace. Então, Morp, P.I.U. e outras tantas. Bom, eu nasci e fui criado na Zona Leste de São Paulo, numa família de seis irmãos. E, basicamente, eu vou contar a história de uma outra família, que é a família Móveli, que também tem vários irmãos. Bom, um dos objetivos da Móveli é impactar a vida de um bilhão de pessoas. É uma meta bem grande e a gente já está alcançando essa meta. Talvez a Móveli seja a empresa que represente bem o contexto brasileiro, represente o Brasil no contexto internacional. Ela foi criada por dois estudantes da Unicamp, dentro de uma salinha da Prefeitura Municipal de Campinas. E aí já começa a história em parceria com o poder público, que foi bem importante. E eu pretendo abordar, durante a apresentação, a importância de alguns acordos internacionais, algumas iniciativas que o governo brasileiro vem adotando. E essa empresa foi tomando corpo. Ela começou com serviços de mensageria, SMS à época, lá em meados de 1998. E hoje é composta por algumas empresas que talvez vocês conheçam. iFood, Simpla, Ingresso Rápido, Playkits. Todas elas compõem esse universo de Marketplace e que eu vou abordar no decorrer da apresentação. Então, resumidamente, a gente tem algumas verticais. Uma é a Food, Tickets, representada pela Simpla, que faz gestão de Tickets. Education Care, um dos grandes representantes, é a Playkits, que é uma empresa que está no Vale do Silício, inclusive. E a Rápido, que conecta aí os motofretistas aos usuários, as empresas que necessitam entregar documentos de maneira célebre. A Móvel é líder em mobile e marketplace. São mais de 100 milhões de pessoas todos os meses que utilizam algum desses aplicativos. São mais de 1.600 pessoas em 15 escritórios. É a primeira plataforma online de food delivery em Latam. O iFood já está em alguns países da América Latina. Primeira plataforma live events em Latam também. E o primeiro aplicativo mais rentável de kits no mundo. Eu também vou abordar um pouquinho por que a Playkits realmente conseguiu essa penetração tendo como concorrentes Netflix, YouTube e a própria Disney. Falar um pouquinho do crescimento da Móvel. Basicamente, a Móvel nasceu em 1998 pelos estudantes lá em Campinas. Foi tomando corpo e como qualquer startup também recebeu algumas rodadas de investimento. Ela foi incorporando alguma série de outras empresas, cada uma em sua especificidade, até se tornar de fato o grupo Móvel. Nesse caminho, a gente recebeu alguns aportes da NASPERS, que é um fundo de investimentos, um grupo sul-africano que apostou na gente. Um dos lemas aí da Móvel é essa aproximação com o cliente. Seja ele a ponta do usuário do smartphone, seja a ponta do prestador de um outro serviço. Então, no caso do iFood, a gente tem dois clientes. O primeiro cliente é o usuário que faz o pedido, o outro é o restaurante. Então, por falar em iFood, eu sei que é um pouco... Vocês têm um pouco de familiaridade com o aplicativo, acho que a maioria já teve algum contato, mas é bom reiterar algumas informações. O iFood, ele possui dentro da sua plataforma cerca de 90% de restaurantes que são pequenos e médios. Então, o iFood hoje, de fato, ajuda esse micro e pequeno empreendedor a se desenvolver através da publicidade dentro da plataforma, através também de gestão. A gente já consegue oferecer para esse restaurante aonde ele tem que investir mais, qual o produto que sai mais, qual o local que ele vende mais, aonde seria interessante ele abrir uma filial, porque ali a gente identifica a demanda. O iFood está presente também em todo o território brasileiro. E agora a nossa estratégia mais ousada é ir para a Latam. Para contar um pouco mais da história, é um aplicativo que nasceu em 2011 e até 2017 vem numa sequência de incorporações. E nessa sequência de incorporações, a gente acabou incluindo dentro da empresa 22 outras empresas. Isso muito vem da cultura da Móveli. A Móveli acredita que realmente você precisa ter um crescimento rápido e você consolidar rápido o mercado para, de fato, você fixar a liderança e estimular o desenvolvimento do negócio. Há uma lenda no setor de que se você escala rápido o seu negócio e sua marca fica bem conhecida, dificilmente o segundo colocado acaba assumindo a liderança, mesmo que tenha um produto melhor. Vou citar um exemplo, o WhatsApp. O Telegram hoje possui outras tantas funcionalidades, mas as pessoas ainda preferem o WhatsApp. O WhatsApp conseguiu, de fato, escalar muito rápido os seus negócios. E a gente observa isso também em Latam. Nos países que o iFood opera, Colômbia, Argentina, México, de fato, a gente é segundo colocado. E é bem difícil reverter essa posição. Muito embora a gente, estrategicamente, acabe entrando em cidades que o concorrente não está. Então, se ele está na capital, a gente fixa no interior. E outros exemplos podem ser dados. O Facebook é uma plataforma de rede social, outras tantas são lançadas, mas, enfim, a marca Facebook acabou ficando. E é bom destacar que, embora o iFood tenha incluído dentro da sua empresa outras tantas, na verdade, o jeito moviliano de ser é você traz as pessoas para trabalhar dentro. Então, a gente acabou assimilando as culturas dessas empresas. Então, hoje, o CEO do iFood, o Carlos, veio do restaurante Web. Não é um cara originário do iFood. E, assim como outros tantos funcionários. E esse foi um movimento muito importante para, inclusive, internacionalizar a Play Kids. Foi muito importante a Móvel estar no Vale do Silício, presenciar a cultura do Vale do Silício para perceber que, realmente, a gente precisa ser rápido, a gente precisa consolidar rápido, a gente precisa errar rápido também e reconhecer esse erro rapidamente para a gente acertar. A Play Kids é um sucesso entre 39 fracassos. Foram 40 tentativas até chegar na Play Kids. Então, é bem interessante esse tipo de pensamento porque, até hoje, ele é replicado. E muito desse sucesso vem em virtude dessa rapidez. Só para fazer um paralelo aqui, já que estamos no Itamaraty, muitas vezes, as políticas ou mesmo as regulações não acompanham essa velocidade. E, em minha opinião, acertadamente. Porque, diferentemente de uma empresa, o poder público tem que pensar em outros tantos assuntos, além do seu próprio institucional. Então, como que determinada política vai impactar sociedade, meio ambiente, de maneira institucional, outros órgãos. Então, eu acho que o que a gente deve fazer é justamente levar a informação adiante. ou seja, cada vez mais a gente estimular uma cultura digital e mostrar a cara para falar, ó, quem nós somos. Bom, o eFood está no México com outro nome. Tem o nome da empresa no qual a gente adquiriu. Como Cindy Lantau, foi em julho de 2015. A gente começou a operar na cidade do México. Na Colômbia, a gente acabou entrando em Barranquilha em novembro de 2015, como Comiá. E, na Argentina, como o eFood, em setembro de 2016, a gente iniciou a operação em Buenos Aires. Falar um pouquinho do grupo, da associação. É muito importante que, dentro desse ecossistema, que, de fato, não possui grandes representantes nacionais com porte e estrutura capaz de fomentar conteúdo, promover conexões, de ser propositivo e não reativo, que, de fato, a gente tenha algo que faça essa conexão. Então, a O2O busca fazer esse tipo de conexão. Conexão entre as empresas, ajuda, suporte, explicar como que é o ecossistema digital brasileiro. E, nos próximos meses, o que a gente busca fazer é justamente criar um think tank, realmente, do setor, reunindo também as fintechs e também as lotechs e legal techs. O que a gente espera é cada vez mais a gente fomentar essa cultura digital no país. E, para falar de políticas públicas, eu elenquei algumas que eu acho que foram excelentes para o setor. De fato, a reativação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia foi muito importante. É um fórum essencial para o debate dessas iniciativas. Os acordos de cooperação aí, levados adiante pelo MDIC com a Invest SP em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Teve um outro acordo com a Anxan, mais voltado para capacitação. E teve um com o Reino Unido muito importante também em relacionado à propriedade intelectual. Também vou destacar aqui que o INPI acabou aumentando o seu número de funcionários, o que foi muito importante para acelerar os trâmites em propriedade intelectual, patentes, marcas. Isso é essencial para o nosso setor. A gente está inovando constantemente e, como eu disse lá atrás, é muito importante ser salary nesse processo. As linhas de financiamento do BNDES e da FINEP também são muito interessantes. A gente estimula cada vez mais dentro desses grupos associativos a participação dessas empresas que não são tão estruturadas, que de fato estão num momento muito embrionário. O marco legal de ciência, tecnologia e inovação que visa desburocratizar uma série de procedimentos também foi um passo muito importante. O Plano Nacional de Internet das Coisas que a gente contribuiu e a gente espera que realmente seja um marco que inclua dentro do seu arcabouço a questão das cidades inteligentes. Na associação a gente tem aí para citar algumas CapFai, 99, Easy, Wapa, uma série de outros aplicativos envolvendo a questão de cidades inteligentes. Isso é muito importante porque, enfim, pode estimular uma guinada dos municípios para a criação de parcerias público-privadas, estimula a iluminação inteligente, estimula a questão de mobilidade, semáforos, tem muita coisa a ser tratada aí. A estratégia para a transformação digital que está em debate, a gente contribuiu, é um documento denso, de cento e poucas páginas, com muitas propostas, muitas a gente realmente reitera e assina embaixo. a questão de produção de dados é uma questão muito sensível para esse setor. Eu acredito que não é uma pauta mais de governo e sim uma pauta de Estado. Eu acho que a gente precisa o quanto antes de uma lei de produção de dados pessoais. A questão de inteligência artificial é uma questão que também precisa ser debatida, é muito embrionária, o debate no Brasil ainda é muito embrionário, como a questão de Bitcoin, a questão de Blockchain, é algo que a gente procura também pensar, divulgar, capacitar o mercado em relação a isso. E algumas questões tributárias que ainda carecem de precisão normativa. Só vou citar um exemplo, a questão de SS. eu não vou ser professoral aqui, vou tentar ser bem simples. A gente não tem um enquadramento preciso para o setor em relação a ISS. Basicamente, a gente recorre aos anexos das legislações municipais para tentar algum encaixe dentro do que a economia tradicional já tinha, já recorria. Então, é sim uma questão que também precisa ser bem equacionada. E tem uma série de outras questões envolvendo a UIT, que a gente está participando também, mais precisamente, na Anatel, a UIT como um braço da ONU para a discussão de telecomunicações. Hoje, o grande debate é qual é a definição das OTTs. OTT é over the top, seria o serviço que é prestado acima da rede de infra. A gente está participando também, é muito importante a participação do setor de internet brasileiro como um todo nesse debate. Enfim, a gente tem uma série de pautas, é uma empresa brasileira com penetração global e que a gente espera contribuir no Itamaraty, no MCTIC, no MDIC, em todas as searas para fomentar essa cultura digital. Muito obrigado. Muito obrigado, Vitor. Eu tinha, só não vou te deixar ainda livre, eu tinha algumas duas perguntas que a apresentação menciona, de certa forma, isso, pontualmente, em que momento vocês decidiram partir para a internacionalização e, sobretudo, qual o papel que você vê que a internacionalização desempenha ainda na prática para vocês? Vocês poderiam viver sem a internacionalização? não, resposta não. Não, imagina, é muito importante dentro desse setor de software, de aplicativos, a gente entender outras culturas e assimilar outras culturas. e dentro desse contexto de escalar rápido o negócio, de fato, a internacionalização é um caminho natural. Até a móvel se internacionalizar, ela já tinha galgado aí alguns espaços e estava, enfim, muito bem dentro de serviços relacionados a SMS, depois começou a desenhar algum software para outras empresas, porém, nessa cultura da móvel de se testar rapidamente, de errar rapidamente e partir para negócios inovadores, é uma tendência que quase que natural se internacionalizar a partir do momento que a gente tem um produto muito bom. Como eu disse, a PlayKids nasceu dentro de 40 testes. A gente passou a testar com crianças até chegar num produto que realmente tinha potencial. E dentro do Vale do Silício a gente pôde captar essa cultura da rapidez, do crescimento acelerado. Então, eu acho que é uma uma questão quase natural quando você realmente tem um produto que já foi testado, já foi aprovado e que é de certa forma disruptivo na medida que propõe algo novo. ao ecossistema brasileiro. O que você acha que poderia contribuir para torná-lo mais maduro? Sobretudo para o empreendedorismo nascente de base tecnológica e nessa linha como é que nós poderíamos ajudar? A gente está num momento muito frutífero na verdade. Acho que no Brasil no último ano nunca se falou tanto de startups. Algumas empresas muito tradicionais criam núcleos para promover inovação. Bradesco cria seu núcleo, Whirlpool cria seu núcleo. Então a gente está vivendo num momento em que a cultura de inovação e de startups está acontecendo no Brasil. Tanto é assim que hoje a gente tem aceleradoras, a gente tem bastante aceleradora, a gente tem bastante incubadora, Florianópolis se destaca por ter o maior número de startups nascentes com dois grandes parques tecnológicos fomentados pela prefeitura. Então a gente está num ambiente muito frutífero realmente. Sobre os próximos passos em relação a políticas públicas, em relação às questões envolvendo Itamaraty, eu acho que é muito importante a questão de manter e ampliar as questões envolvendo propriedade intelectual. então acordos bilaterais com diversos países para realmente fomentar a celeridade dessa troca de informação em relação às patentes, em relação às marcas, isso é muito importante. É muito importante também a participação também do MRE nos fóruns de discussão de telecom. Ainda a gente é chamado como setor nos 45 do segundo tempo, principalmente nessas searas envolvendo a infraestrutura, ainda há uma série de debates entre as teles e esses serviços de aplicação no país. então todo o debate envolvendo over the top na UIT é muito importante, é muito importante que a gente seja ouvido e não fique também somente com a posição de grandes empresas norte-americanas que já estão atuando no Brasil. Então, a gente tem muita responsabilidade como setor em oferecer algumas propostas e é o que a gente está fazendo também. Então, do lado do ponto de vista da sociedade civil, foi um ano muito enriquecedor e do lado do poder público também. A gente tem, eu vou destacar uma outra ação que é importantíssima que é o Inovativa. O Inovativa é um programa de aceleração do MDIC que reúne centenas de startups em parceria com o Sebrae e em parceria com a Apex. É muito importante que esse programa seja mantido e agora ampliado com o Startup Out. O EFood já vem contribuindo com as duas políticas. A gente faz uma série de palestras em parceria com o Sebrae e com o MDIC contando um pouco mais detalhadamente o nosso caminho de internacionalização. Enfim, a gente tem muito a contribuir e também muito a trabalhar da maneira mais transparente e propositiva possível. Dentro dos aspectos relacionados à produção de dados, a gente tem dois modelos, que é um modelo americano e um modelo europeu. A gente tem que debater realmente qual é o modelo que a gente vai adotar, se a gente vai realmente criar uma agência reguladora de dados no Brasil, como que vai se dar essa relação. Enfim, tema que não falta ser tratado, principalmente num contexto de bastante inovação. E eu não posso deixar de citar outro ponto que é muito importante, relacionado a meios de pagamento. Constantemente a gente vê algumas regulações vindas do Banco Central e que realmente às vezes não equaciona bem algumas novidades que vêm principalmente das fintechs. Um exemplo disso é a liquidação centralizada. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente e acertadamente o Banco Central alterou a forma como se liquida as transações onlines no Brasil. basicamente se entende que os aplicativos que realmente devem, que estão entre dois clientes, o usuário e também o prestador final de um produto ou do serviço tem uma responsabilidade no pagamento final. Ou seja, no caso por exemplo de uma etiqueteira que vende ingressos para shows, na verdade o usuário compra dentro dessa plataforma e paga o produtor do show, enfim. E hoje no Brasil a partir de 2018, final de 2018, a gente tem que liquidar essas transações de maneira centralizada. porém, muito ainda se tem a discutir sobre alguns segmentos específicos dentro desse setor que ainda não foram tão bem equacionados dentro dessa política de grade centralizada. Enfim, são diversos temas, a gente pode ter um outro seminário só para isso. bom, muito obrigado então, Victor. Nós estamos dentro do tempo porque me deram notícia de que o Gustavo Debs da ZUP, que usa aquela tecnologia antiga que voa, não pode vir por questões meteorológicas que são ainda mais antigas. então, eu gostaria agora de convidar então para fazer para conversar com a gente a representante Stina Nordsburg, representante, vice-presidente do Innovation Center Denmark do Consulado Geral do Reino da Dinamarca em São Paulo e na sua apresentação que me parece que até toca nesses pontos, eu gostaria que se você pudesse enfocar-se algumas perguntas que a gente desenvolveu aqui. Primeiro, como foi o processo decisório? Como é que o Brasil apareceu lá no PNH no mapa de vocês? Como é que foi a decisão e como é que foi identificada a oportunidade? O processo em si, a decisão é óbvia, você está aqui, mas enfim, o processo, o que é que envolveu, como é que isto se encaixou digamos, nas prioridades, nos programas institucionais que vocês desenvolvem na Dinamarca. A segunda coisa é como é a sua avaliação da interação do centro com os ecossistemas brasileiros de inovação, especialmente com as startups. e eu deixaria as outras perguntas para o final. por favor. em inglês, espero que está tudo bom se tem a tradução, mas depois de três anos ainda o meu português é horrível, é verdade, então é melhor para todo mundo que continue em inglês, desculpa por isso. então, primeiro, muito obrigado muito para as ministrias e para as ambasador para convidar. É uma grande honra, uma situação muito importante para a pequena inovação de um pequeno de um pequeno de um norte. A question you asked about how the process works, there are always many, many factors going into a decision-making process, especially when it's also a political question, right? But let me try to answer by giving you some background for how the initiative of the innovation centers were born in Denmark. At this time there was, I think it's fair to say, a sense of urgency in many countries and Denmark was one of them. So what we saw was a world that was rapidly changing and there was a lot of focus on all the BRIC countries, Brazil was one of them. One, we had seen for some years the production moving out of Denmark to other parts and what happened in the mid-2000s was that we started seeing also the knowledge intensive production moving out of the country. So you can say there was this whole political discourse of, you know, it's not, we can't compete on the salary and actually we can't even compete on the knowledge. They also have better engineers in China and Brazil and so what are we going to do? This was, this was the background. Then we also looked to the qualities we did have and what we had was a very, already very R&D intensive country, very high quality of the research and part of the reason behind the very high quality of the research was that we were a small country with a very open economy and a very open scientific system. So part of the solution for this new changing world was to enhance further these qualities. So, you can say the strategy became we need to be even better in science, we need to be more entrepreneurial, we need to have not just entrepreneurs and startups, we need them to grow and we need them to grow fast and we need to internationalize our activities even further. And I remember there was one slogan going around is something like only 1% of the knowledge created in the world is created in Denmark, 1%. I don't know how, I think it was looking at the number of scientific publications and then 1% was the share from Denmark. So, the innovation centre Denmark initiative was born from this, you can see discourse or a political sense of urgency at that time. And what we wanted, the government wanted with the establishment of innovation centre was to facilitate access to knowledge around the globe. So, not only from our near neighbours but also from markets that were further away and where there was a feeling that we were missing out or it would be if we didn't start following and didn't do something. So, the first innovation centre was established in Silicon Valley, the next in Shanghai and then came in Sao Paulo, Delhi, Korea, South Korea and Seoul and the latest opened in Munich was one of the first also and the latest opened in Tel Aviv. The idea of the innovation centre is to see if we can facilitate collaboration within science, research, higher education, innovation, facilitate collaboration with the stakeholders in this area, so both researchers, companies, start-ups, also established industry to have access to the knowledge that comes from other places around the globe than Denmark. So, basically, the idea of the innovation centre in Sao Paulo is that we are here to learn and to have a better feeling both within the innovation centre but basically to facilitate and help Danish stakeholders to have a better understanding, better access, better knowledge of what's going on in Brazil. When it became Sao Paulo and not somewhere else, I think one answer is we are also in other places. But if you look to Latin America, I think it was a very easy decision. We started the day here with a session talking about the high quality and the impact of Brazilian research. This was definitely a key issue. We also had like a debate with the Danish stakeholders, industry, Danish industries, Danish research groups, and where would you like us to settle? And I think for a very obvious reason, it was Sao Paulo. I mean, where else, in a way, you could ask? One thing, though, I think was interesting was that at that time, we opened in 2011, so it's still relatively new. There was very little talk of the start-up scene in Sao Paulo and in Brazil in particular. As the ambassador will know, we had a joint committee meeting in August, late August this year, and we had a delegation from Danish universities and the Ministry of Science and Technology here. And it was one of the things they noted that had changed since the last time. This time, we visited the co-working space of Kubo. We visited the incubators of the University of Sao Paulo. We talked to the Danish companies in Sao Paulo, and this is one thing that definitely has grown, and maybe I could even say that we would have missed out on if we had not been here. This is not the news of Brazil in Danish newspapers. But this is also the truth of Brazil. So that was a little bit of the background, you can say. Then you say, if I can try to answer your second question, which is, how is our interaction with the ecosystem in Brazil? And then I think one experience, at least from my side, but also my colleagues at the Innovation Centre, is that it's very often a surprise to Danish stakeholders that the interaction and the collaboration is so easy. There are quite a few Brazilian PhDs and postdocs that have visited Danish research institutions in sandwich PhD programs and double degree programs on exchanges as guest lecturers, etc. And it really basically works really well. When we have Danish companies here as well, and we meet with Brazilian stakeholders in the Brazilian ecosystem, there's a very smooth dialogue. And I think, and this is one of the reasons we have the Innovation Centre, that there is also sometimes an aha moment from our Danish guests of what's happening here. So you can say our interaction with Brazilian ecosystem is that we learn a lot. We learn a lot about the Brazilian market. We learn about the Brazilian consumers. We learn about Brazilian industry. We've had workshops and delegations in FinTech, in AgTech, in EduTech, and our guest leaves like, wow. They had no idea, basically, what was happening. And here I think there are some, I mean, there are definitely some strengths in the Brazilian ecosystem, if you like. You have a very adaptive population, for example, you take up new technologies like this. When I'm back in Copenhagen, I need to call a taxi. I get desperate. There's no way to call a taxi. How can you live without waste? How can you live without Noventa Novi or iFood for that sake? So that was part of the story, at least. Well, thank you very much. Now, wait, wait. So we're also interested in the Danish startup scene, because that's where we want to go next. Yeah. Can you, and I know you've got your slides. Yeah. Yeah. I think maybe even I can do without the slides. Okay, okay. So I'll try to improvise instead. They're beautiful, though. They're beautiful. So a lot have happened also in the Danish startup scene in the past years, as I think in actually many places around the globe. So now we have a very thriving startup ecosystem. We've learned a lot about also how to make, how to foster good startups. We know, for example, that the knowledge intensive startups grow better. We know that if they have partners or founders with a close connection to the university, if they have partners with a PhD, if they collaborate with the universities, if they're even spin-outs from research centers, they grow faster than average. We also, and this was actually part of the same globalization strategy from 2006. The past 10 years have improved a lot the education and entrepreneurship in the universities. I think we have a good tradition that has been underlined even further in the Danish higher education system of collaborating in a very open and fertile way with industry. So, for example, universities are developing different problem-based learning models where they include real-life issues and problems from real-life industries into the education and the teaching. We send students out in internships in companies. We have incubators, student incubators, student entrepreneurship competitions, et cetera, at the universities. We've also seen, which I think is a very positive and very interesting development the past years, the student entrepreneurship and incubator activities at the business schools, for example, starting collaborating closely with these student incubators at the technical university. And there you get some really, really fruitful and fun environments and groups from that. I visited DTU Skylab not so long ago, which is the student entrepreneurship and incubator facility at the Technical University of Denmark. They collaborated closely with the same institution at Copenhagen Business School. And both parties really had a great experience from combining the engineers with those that understand business. Excellent. Yeah. So, this was a little bit on the startup scene. I think maybe I would like to mention one more thing, if I may. Sure. You've asked also, before we started here, a little bit about some examples and what has been driving the startup scene in Denmark. And one thing I would point to is the digitalization of Denmark. We are a highly digital country. And in many ways, it's actually the public sector that has been driving this development. So, I came to think of one startup success from Denmark. They're called Trade Shift. What they, their product is some cloud-based solutions for, and sorry because I'm a little bit out of my comfort zone here, but cloud-based solutions for sending invoices and paying of invoices between companies. Digital solution. They started out, actually, as my colleagues in the Danish Agency for Telecom, where they developed a public solution for invoicing between companies and to the public sector. Today, the public sector in Denmark only receives electronic invoices. Only. If you want to send an invoice to the Ministry of Foreign Affairs, it had to be electronic. In this way, the public sector has actually been driving a development in the country, also fostering entrepreneurships and startups in the private sector. And, of course, this story also leads me to mention that besides the Innovation Center in Sao Paulo, we have a lot of activities in collaboration between my colleagues at the embassy here in Brasilia and Brazilian authorities. And one of the initiatives is government-to-government collaboration between the ministries here in Brasilia and the Danish Ministry for Growth and Enterprise, I think, on public digitalization. So, here we're exchanging experiences and knowledge on how to digitalize the public sector to the benefit of both citizens and industry. Excellent. 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 Thanks very much. Thank you. Thank you very much. It's been most useful. It's been most illuminating. You wouldn't believe the issues we've been running into when introducing electronic communications within the ministry. I can relate. Thank you very much. 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 da existência. Isso foi recentemente no lançamento justamente do Startout Brasil. E lá estava então o representante da Câmara, que me disse que o trabalho dela era identificar, então, boas ideias, identificar se elas poderiam ser, digamos, aplicadas ao caso canadense, se pudesse... Enfim, e você continua com a história. Eu queria lhe perguntar, inicialmente, como é que a Câmara decidiu, enfim, a mesma coisa, como é que foi o processo decisório para a Câmara introduzir a inovação na pauta, na sua pauta de atividades? Bom, antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite do MCTIC, do MRE, cumprimentar meus colegas aqui da mesa, falar que é um prazer estar aqui neste evento. A Câmara, ela começou primeiro o seu próprio trabalho de reinvenção e inovação, quando a gente olhou para dentro do nosso próprio negócio e começou a imaginar como deveria ser uma Câmara voltada para o futuro. Nesse sentido, a gente iniciou um trabalho de encarar o comércio exterior e a atuação da Câmara de uma forma mais abrangente, não se limitando apenas à importação e exportação de produtos, mas também trabalhando com serviços, investimentos, cultura, inovação, tecnologia e educação. Porque, no fundo, todas essas áreas geram negócios. Então, o CORE mesmo, que é uma Câmara de Negócios, isso permanece, mas a gente realmente ampliou essa visão e temos trabalhado, então, em todos esses diversos setores. Falando especificamente no caso de tecnologia, ciência, inovação, nós temos feito várias atividades, eu gostaria de chamar a atenção também para o ecossistema canadense, que tem características muito particulares, onde você tem uma população aberta à diversidade, e isso faz com que um processo de internacionalização, como já foi mencionado aqui, que é um passo importante para que uma empresa brasileira possa adquirir conhecimentos para navegar nesse mundo globalizado. No caso do Canadá, esse processo é de uma maneira bem mais fácil, até porque, quando você chega lá, você já tem uma mini estrutura globalizada com um ecossistema que envolve pessoas das mais diferentes nacionalidades trabalhando juntas. Então, não é que você chega num lugar que tem canadenses, porque o canadense mesmo, ele é composto do mundo inteiro. Então, você chega num ambiente que ele é, vamos dizer assim, mais rico que a média. Isso faz com que, naturalmente, a experiência colaborativa numa incubadora ou numa aceleradora canadense, traga resultados mais significativos para quem pensa de forma globalizada e de atuar num mundo globalizado. Além disso, o Canadá tem uma política muito interessante de promoção de incentivos para pesquisa e desenvolvimento e possui vários clusters de inovação nas mais diferentes áreas. Então, eu citaria, assim, algumas áreas, além dos tradicionais de software, IT, telecom, a gente tem coisas específicas como tecnologia para agroindústria, para mineração, energias renováveis, life sciences, saúde, inteligência artificial, games, indústria criativa, aerospacial, oil and gas. Então, existem clusters especializados em coisas específicas que potencializam a experiência de uma parceria ou de uma temporada no Canadá para acelerar ou para investir em algum negócio. Agora, o interessante é que, através da Câmara, a gente procura trabalhar num projeto de mão dupla, porque a nossa Câmara trabalha tanto promovendo oportunidades do Brasil para o Canadá, como do Canadá para o Brasil. Ela não é uma Câmara canadense no Brasil, ela é uma Câmara Brasil-Canadá, financiada por recursos próprios, que provém de um centro de arbitragem e mediação, que é o principal centro de arbitragem internacional do Brasil. Mais de 50% de todos os grandes casos de arbitragem aqui no Brasil são julgados ali, as disputas são resolvidas lá na Câmara, e isso vale citar que o que menos se tem são disputas entre empresas brasileiras e canadenses. Em geral, é Brasil com Brasil, ou empresa privada com o poder público, ou Brasil com outros países, e hoje julgamos até questões de dois países que não envolvem nem o Brasil nem o Canadá lá na Câmara. Então, essa atividade garante à Câmara Brasil-Canadá a autonomia de poder trabalhar de forma neutra e isenta para o benefício da relação bilateral dos dois países. Eu costumo dizer que, se você tem uma questão, por exemplo, Bombardier-Embraer, é muito difícil você ser neutro se um dos lados paga o seu salário. No nosso caso, a gente não só pode ser neutro, mas a gente é visto como neutro, e a gente pode atuar dessa forma. Então, a Câmara está desenvolvendo um projeto que eu fico muito contente de ver que está em sintonia com o que eu vi aqui hoje, com a iniciativa do próprio governo, da comunidade europeia, da minha colega da Dinamarca, que é uma iniciativa muito similar a essas que a gente está vendo hoje, que chama-se Connection Biho. Vai ser lançado agora no começo do ano que vem. Já existe até uma página inicial, Connection Biho, mas ainda a estrutura... O que se chama Biho? 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 Biho. Biho. Os canadenses. É. 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 Connection Biho. É. 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 A ideia desse Connection Biho é justamente aproximar o ecossistema de inovação e startups brasileiro e canadense envolvendo não só empresas, mas universidades, aceleradoras, incubadoras, investidores. E o interessante desse projeto é que você não precisa já ter, necessariamente, uma startup estruturada. Você pode entrar com uma ideia e, através dessa plataforma, vai se conectar com potenciais parceiros brasileiros ou canadenses interessados em levar essa ideia adiante. Então, como dizem, fica a dica. Connection Bureau é uma plataforma que vai ser lançada agora também no início do ano que vem. Para aproximar esses dois ecossistemas. Acho interessante mencionar também que essa relação desses ecossistemas canadenses e brasileiros se dá em diferentes formas. A gente tem, desde essa esfera mais governamental, alguns importantes acordos de cooperação, como o Acordo de Cooperação de Ciência, Tecnologia e Pesquisa, o Acordo para a cooperação também na área aeroespacial, acordo na área de games, acordos também de audiovisual. Então, uma série de acordos específicos, outros mais genéricos. já existe um trânsito, ainda que limitado, de bolsistas e pesquisadores trabalhando juntos, mas sem usar todo esse potencial. A gente vê com o FAPESP, FINEP, o próprio CNPq, junto com instituições canadenses. Muitas vezes até a gente vê que o Canadá tem recursos para oferecer e a gente, de alguma forma, quem ainda não consegue se articular para poder se beneficiar dos recursos que eles colocam à disposição. E, além disso, além dessa esfera governamental, vamos dizer assim, mais institucional, a gente vê, por exemplo, o trânsito de missões. Recentemente, agora, esse ano, veio uma missão canadense com, acho que, 11 empresas de tecnologia para a AgriShow, lá em Ribeirão Preto. E, dessas 11, se não me engano, nove estabeleceram parcerias com empresas de tecnologia brasileiras para projetos de agri-tech. Então, esse é um exemplo. A gente vê também, um exemplo diferente é o caso de não empresa chegando, mas de uma ideia, de inspiração canadense chegando, que seria o caso do Hacking Health. Hacking Health é um programa desenvolvido, foi criado no Canadá, mas hoje ele está globalizado em vários países, inclusive na Dinamarca, e aqui no Brasil ele chegou recentemente. E o resumo dele, na verdade, tem um grupo aqui que promove o Hacking Health, a própria Câmara apoia, e o que esse grupo faz, ele inspira e articula um determinado setor para criar essas hackathons, essas maratonas tecnológicas para resolver problemas específicos da área de saúde. Então, em geral, vou dar o exemplo de um deles, aqui que eu participei até de perto, junto com o Parque Tecnológico de Sorocaba. Então, ali você reúne o poder público, a prefeitura, a Secretaria de Saúde, os usuários de saúde, a população, startups que oferecem tecnologia para a área de saúde, o Parque Tecnológico e empresas interessadas em colocar as ideias das startups em prática. Então, há uma dinâmica durante vários meses, acontecendo de reuniões antes, para identificar quais são os problemas daquela cidade e de que forma a tecnologia pode auxiliar e depois de maturação de uns seis a oito meses. Aí você tem aquele fim de semana onde é a maratona propriamente dita, onde criam-se as soluções tecnológicas e você já tem os parceiros da indústria que vão colocar essas soluções em prática. Então, esse é um exemplo de um projeto que não chega a uma empresa canadense aqui, mas chega a uma ideia que ajuda a articular o próprio ecossistema brasileiro daquela região para produzir um negócio interessante. E a gente vê também algumas outras iniciativas de empresas brasileiras que vão, através de contatos com a Câmara, ter uma oportunidade de testar o seu projeto, de serem incubados ou acelerados no Canadá. A partir de que fase? Olha, tem para diferentes fases, são diferentes projetos para diferentes fases. Inclusive, agora fazem duas semanas, eu estive na região ali de Ottawa e Montreal e Quebec, e fui visitar algumas aceleradoras, incubadoras, inclusive, até dentro desse mundo globalizado. Uma delas é interessante, porque o projeto deles, e eles tinham interesse em fazer alguma parceria com o Brasil, eles conectam, dentro de um mesmo projeto, uma célula em Lyon com uma célula em Montreal, com uma célula no Senegal e aí, talvez, uma no Brasil para juntos fazerem um projeto. Então, também é uma experiência até diferente, onde você reúne inputs de três ou quatro lugares não se limitando apenas ao Canadá, mas gerenciado pelo Canadá. Então, são algumas ideias interessantes e eu também gostaria de aproveitar, falando mais de inovação propriamente dita, chamar atenção para uma missão que a gente está organizando o ano que vem em maio para o Canadá, é uma coisa difícil de definir, eu chamaria como um Rock in Rio da inovação, porque é quase um festival de inovação, mas é inovação ligada a negócios, seria um Business Innovation Management Workshop. Para vocês terem uma ideia, eu tive esse ano um festival de três dias em Montreal chamado C2 e a ideia até de C2 é porque eles unem o C de Creativity com o C de Commerce. Então, não é uma coisa só da inovação, mas é com foco em geração de negócios através da inovação ou de como fazer um Business Management de forma inovadora e um dos partners que criaram e que gerenciam esse evento é o Circo do Soleil. Então, vocês imaginam o grau de inovação do evento como um todo. É realmente uma experiência muito especial, são três dias intensos, com uma série de atividades simultâneas e a gente está montando uma missão, é a terceira semana de maio do ano que vem. Gostaria de, caso alguém tenha interesse, por favor, entre em contato com a Câmara. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Acho que as ideias aqui estão realmente efervescendo. Acho que realmente estamos encerrando o seminário com esse gosto de quero mais. eu queria só agradecer novamente e perguntar se os membros da mesa não gostariam de falar entre si aqui, levantar questões entre si e a plateia também, os que ainda estão aí, se eles têm alguma pergunta que será respondida com prazer, certamente. para alguém que leve. Alô. Boa tarde. Eu me chamo Marcondes, eu sou técnico do MCTIC. Eu faço uma pergunta à mesa, é bem provocativa, mas o Manuel gosta bem disso, mas ela está mais dirigida ao Vitor numa visão, obviamente, de vanguarda de setor privado. Considerando o que já é algo pacificado, tanto no mundo das políticas públicas em alguns países de vanguarda, na academia, no próprio mundo empresarial, essa disrupção, essa aceleração tecnológica e como isso está transformando completamente a vida das empresas, dos negócios, das pessoas, como é que o setor privado brasileiro veria, estou usando o futuro do pretérito, uma possível visão estratégica e quais seriam as fases de implementação de uma política brasileira, por exemplo, para as moedas digitais, as cryptocurrencies. Porque, se eu não me engano, a Estina pode me corrigir, alguns países da Escandinávia já estão em um processo para, de certa forma, ir descomissionando o uso de dinheiro em papel, em dinheiro de forma física. Recentemente, um país importante do Golfo Pérsico anunciou um plano, já está anunciado isso, que está transicionando a sua economia inteira, quer dizer, num processo de digitalização da economia, que transcende muito mais uma questão de manufatura avançada, 4.0, isso vai para os setores das ciências da vida, sistemas vivos, edição de genes, etc., etc. Como é que, Vitor, você veria, e se algum dos colegas na mesa, por favor, quiserem comentar, eu apreciaria muito, uma visão para o Brasil se preparar para isso e se beneficiar também. Obrigado. Bom, obrigado pela pergunta, excelente pergunta, eu gosto muito desse tema, porque eu posso fazer uma analogia perfeita em relação à internet. É possível regular a internet? Ou seja, um sistema descentralizado? A mesma coisa acontece com as criptomoedas, é um sistema descentralizado. não acredito que seja possível regular as criptomoedas. Por outro lado, a moeda tradicional, digamos assim, a convencional, ela tem um papel extremamente importante para justamente fazer os ajustes na economia. eu seria mentiroso se eu afirmasse qualquer coisa no sentido do futuro dessas criptomoedas. Então, é incerto ainda. Mas, basicamente, do ponto de vista sociológico, as pessoas estão acreditando, tem cada vez mais pessoas acreditando nesta moeda. Eu acho que a gente vai caminhar para um sistema de convivência. Onde isso vai parar? Não sei. Semana passada, uma Bitcoin bateu 15 mil reais. Uma Bitcoin. Três anos atrás, eu estava valendo uns 400 reais. Então, é muito interessante observar como esse setor está evoluindo. Outro ponto é o blockchain. A partir do momento que você tem também um sistema descentralizado e garantidor daquela informação, você, por exemplo, vai acabar com os cartórios. Então, eu não vou ter mais que autenticar a minha assinatura. O blockchain vai dar garantia da minha assinatura. E o resto é fé. As pessoas estão acreditando. Se as pessoas estão acreditando que realmente o Bitcoin vale 15 mil reais, ela vai valer 15 mil reais. Exatamente. Então, vai caber a nós uma convivência. Mas eu não acho que é possível você regular da maneira convencional, pelo menos, essas criptomoedas. Alguns países estão adotando as criptomoedas, mas estou observando que são países que têm alguma complicação econômica na medida que o possibilite a abandonar a moeda convencional, com lastreada, enfim. Então, é isso, gente. O mundo está evoluindo com essas inovações cada vez mais rápido. As empresas estão escalando muito rápido. Não acredito que o governo deva acompanhar, em hipótese alguma, porque é uma responsabilidade muito grande. você precisa analisar diversos aspectos até tomar uma decisão. Enfim, a gente tem diversos debates muito interessantes no futuro. Bom, então, só me resta agradecer de novo aos companheiros de mesa, a todos vocês, ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, pela parceria que vai se adensando e fortalecendo cada vez mais. E a Itamaraty, por este lindo lugar, toda a organização, toda a equipe, mas isso, acho que o embaixador Benedito já agradeceu as pessoas certas. Então, vamos continuar trabalhando. Acho que esse é o desafio. Vamos tentar, na saída, trocar cartões, trocar WhatsApps, e manter, criar uma rede, uma rede que se forma aqui de contatos de pessoas que estão focadas nesses objetivos que este seminário atingiu com tanto êxito. Muito obrigado e boa noite. a todos. Obrigado. 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 Obrigado.